Alugue um RNI no Alegro Sinop. Chegou a sua chance de morar em um condomínio com lazer de clube completo. São apartamentos entregues com armários na cozinha, dormitórios e banheiro. Uma oportunidade e tanto de viver com bem-estar todos os dias em um imóvel completo para a sua família. Agende uma visita e venha conhecer seu futuro endereço. Alugue um apartamento RNI no Alegro Sinop. Realização RNI. Uma empresa Rodobens.